Fala pessoal, André aqui, beleza? Eu tenho mais notícias aqui do dia, tá? Deixa eu pegar aqui quem foi as pessoas que indicou, foi o Alan, Ghost Punk, o Isaac, o Matt Face, o Ferreira e o Gabriel96 que indicaram estas notícias aqui, então bora dar uma olhada nessas notícias aqui, ó. Para cortar gastos, governo Lula prevê fazer 800 mil perícias em benefício social. Ai, cara, eu só quero é ser feliz, vender tudo que eu tenho e fugir desse país. É. Cara, olha só então, o governo em vez de cortar super salários de juízes, em vez de cortar licitações super faturadas, em vez de reduzir o tamanho do estado no lombo da população, eles vão fazer o quê? Vão ver se essas pessoas que estão ganhando Bolsa Família, vão ver se essas pessoas que estão ganhando benefícios do governo realmente merecem ter o benefício. E pra mim isso aqui é ótimo e maravilhoso, porque isso aqui prejudica diretamente a camada mais pobre da população. Pai dos pobres, pai é quem cria, não é mesmo? E o Lula vai criar, com certeza, algumas dezenas de milhões de pobres nesses quatro anos dele. Que só passou um ano e meio, tá? Já notou isso? Vocês já notaram isso? Só passou um ano e meio, tá, pessoal? Esses dias eu achei que a gente ia passar dois anos e meio do Lula. E falei, pô, ainda bem que já passou dois anos e meio, logo ele sai. Parece que foi mais, parece que foi mais. Vamos lá, vai piorar, vai piorar. O problema não é cortar gastos, é saber se precisa cortar ou aumentar a arrecadação. Só que o que acontece? O Lula vai cortar, ele vai cortar e aumentar a arrecadação com mais impostos. Ai, cara, aqui nós temos a Brazilian Diáspora, né? Diáspora é quando as pessoas fogem do país, né? E a gente tá vendo aqui, né, pra onde são os países que as pessoas mais fogem do Brasil, né? Estados Unidos, obviamente, em primeiro, né? Um milhão e novecentos mil brasileiros. Portugal, depois Paraguai, Reino Unido, Japão, Espanha, Itália e assim por diante, né? Então, quais são os países que os brasileiros mais fogem, né? Acabamos de ver agora, ainda nessa live, que oitocentos, agora vai não sei quantos milionários, né? Vão embora do Brasil já em dois mil e vinte e quatro. Eu fico me perguntando o porquê, né? Eu fico me perguntando, sabe por que as pessoas estão indo embora num país tão bom, né? Lula sugestiona passeata contra o Banco Central, aí, ó. Então, ó, em entrevista, ó, o Lula gabaritou conduta repudiada pelo mercado, com ceticismo ante aos cortes e até mesmo alegando que é necessário aumentar a arrecadação. Confira as falas. Cara, cada... Essa semana o Lula, essa semana o Lula cheirou loló no cu de um mendigo, irmão. Porque essa semana, essa semana que passou agora, cara, o Lula, todo dia que passava, ele chamava, ele chamava a repórter de cretino, ele falava que ia desagradar o mercado, ele falava que tinha que tirar o Campos Neto do Banco Central, que quando ele botar alguém no Banco Central, ele vai baixar os juros artificialmente. Cara, essa semana que passou agora, parece que o Lula tava no modo full retarded, tá ligado? O cara tava enlouquecido essa semana, irmão. E aqui nós temos aqui um post muito legal, deixa eu voltar um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo tirar esse zoom. Deixa eu... Deixa eu tirar esse zoom aqui, eu vou dar um jeito de tirar esse zoom, dá uma olhada aqui, ó. O Lord Vigneteiro falando, ó, seguindo dicas de um assessor de investimento famoso, comprei cerca de 180 mil reais em OiBR. E hoje virou 5 mil. Será que o preço volta? E ali tá o portfólio do cara aqui, ó. Dá uma olhada, dá uma olhada no portfólio do cara aqui. Dá uma olhada no portfólio. Perdeu 96,81%. Galera, galera, pessoal, tirem o dinheiro de vocês da Bolsa de Valores. Tirem o dinheiro de vocês da Bolsa de Valores. Ah, André, mas já perdi 10%, já perdi 20%, já perdi 30%. Perdeu 20, 30% até agora. Quem investe em Legacy só tem um destino. Quem investe em Bolsa de Valores, quem investe em Real, quem investe no sistema legado, só tem um único destino. Perder dinheiro. Vambora. STF fixa 40 gramas na quantidade de maconha para diferenciar o usuário de traficantes. Olha que interessante, não é mesmo? Agora, se você andar com 40 gramas de orégano, né? Você não vai mais afetar o seu réu primário. Antes você tinha ali seus 10, 20, 30, 40 gramas de droga. Você afetava o seu réu primário. Você seria preso, você iria para a delegacia, você não era mais réu primário. Agora, você vai levar um tapinha na mão. A sua droga vai ser apreendida, mas você não gasta mais o seu réu primário, né? E eu acho que eu tenho algumas informações extras em relação a isso. Mas daqui a pouquinho eu quero mostrar um vídeo do Cleitinho também. Onde ele comenta sobre o que são 40 gramas de droga. Porque eu não fazia ideia o que era 40 gramas de droga. Mas daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o que são 40 gramas de droga, tá? Mas antes disso, Dinamarca vai taxar fazendeiros em mais de 500 reais por faca para compensar a emissão de carbono. O Estado, o Estado, ele não consegue administrar a educação pública, a segurança pública ou serviços extremamente básicos. Mas, de alguma forma ou de outra, eles vão conseguir controlar o clima se cada produtor de bovinos pagar 100 dólares por cabeça. Vocês escutaram isso que eu acabei de falar? Vocês não prestaram atenção nisso que eu acabei de falar? O governo, ele não consegue dar segurança para a população, ele não consegue dar uma educação de qualidade para a população, ele não consegue dar uma saúde de qualidade para a população. Mas, de alguma forma, se cada produtor de boi pagar 100 dólares para o governo por cabeça de gado por ano, todos os anos tem que ser pago, o boi não demora um ano para crescer não, tá? O boi é mais do que um ano para crescer. De alguma forma, eles vão controlar o clima. Cara, dava para fazer um vídeo exclusivamente sobre isso, mas eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a crise da carne ano que vem. 2025 nós teremos uma crise da carne dentro do Brasil. E, cara, nada me tire da cabeça que o Lula e que os esquerdistas que estão no poder hoje querem, parece que eles querem, em vez de controlarem, em vez de eles controlarem o Brasil até então como era pela economia, parece que eles querem controlar como a Coreia do Norte faz, que é pela fome, né? Porque já estão chamando o agro de fascista, estão querendo ferrar com tudo. E, cara, claro, isso aqui foi feito... André, mas isso foi feito na Dinamarca. Sim, mas tem um vídeo aqui no canal explicando que nós temos uma crise da carne acontecendo exatamente neste momento dentro do Brasil. Tem produtores de gado da minha família que perderam milhões de reais graças políticas lindas e maravilhosas aí do governo do Lula, tá? Lula ao UOL. Quero mais mulheres e negros no governo, mas é difícil achar. 51% da população do Brasil é mulher. 51% da população brasileira é mulher. Como que é difícil achar mulher? Eu chuto uma árvore e cai três. Eu chuto uma árvore e cai três. Negros é difícil de achar. Esse é o governo da inclusão de vocês aí. Não consegue achar nem negros e nem mulheres capacitadas. Negros e mulheres são menos capacitadas do que homens? Não sei, talvez, não sei. IPCA 15 desacelera para 0,39 em junho. Abaixo do esperado, diz IBGE. Calma, vamos lá. Tu tá me dizendo, então, que o IPCA, o índice de preços ao consumidor aí, tá abaixo do normal? Porque se o IPCA tá alto, quer dizer que os preços estão subindo. Se o IPCA desacelerou e tá só 0,39, quer dizer que o preço da comida e o preço das coisas aumentou apenas 0,39%. Daí tu vai me dizer que quando tu vai no mercado pra comprar um quilo de batata e tá 14,99? Há dois anos atrás tava menos da metade disso? Ah não, André, mas só aumentou 0,39. Você sabe, né? Nada mais que o IBGE falar, nada mais que o IBGE falar tem qualquer peso e qualquer ligação com a realidade. O Lula colocou o Potman lá. O Potman é um socialista, é um ajudante do Lula. O IBGE vai falar o que pra vocês? Vai falar, não, tá tudo certo. Não, foi só 2%, esquece isso aí. É assim que o governo deixa vocês pobres pra sempre, galera. É assim que o governo deixa vocês pobres pra sempre. Do ano passado pra esse, vamos falar, vamos falar real aqui. Até dei uma deitada na cadeira aqui. Vamos falar real. Esquece Lula, esquece Bolsonaro, esquece tudo, esquece tudo. Do ano passado pra esse, as coisas aumentaram quanto aí na casa de vocês? Diz pra mim, mais ou menos assim, quanto que aumentou o preço das coisas na tua casa? Dez? Quinze? Vinte por cento, talvez? Eu arrisco a dizer que foi entre dez a vinte por cento. A escola das minhas filhas aumentou doze, meu plano de saúde aumentou dezesseis por cento. Cara, tudo que eu consumo, tudo que eu consumi ano passado pra esse, aumentou mais de dez por cento. Algumas pessoas estão falando de vinte a quarenta por cento, vinte e cinco por cento. Todos vocês aí que botam uma planilhazinha no Excel lá com os custos de vocês, eu tenho certeza que todos vocês vão me falar que as coisas aumentaram mais de dez. Só que o que o IBGE falou pra vocês ano passado? A inflação foi só quatro. A inflação foi só quatro. E aí que eles pegam vocês e deixam vocês pobres pra sempre. Eu preciso, eu sei, cara, eu sei que pra quem olha todos os meus vídeos talvez isso possa parecer um pouco cansativo. mas o IBGE fala que tudo aumentou quatro ponto cinco por cento. Então, no ano posterior, agora em dois mil e vinte e três, tu vai ter um dissídio salarial, um aumento salarial, um reajuste do seu salário de quatro vírgula cinco por cento ou um pouquinho mais. As empresas, elas são obrigadas a dar o tal do dissídio salarial, que é aquele reajuste salarial pra vocês, que vai ser igual ou superior à inflação. Que foi quatro ponto cinco, quatro ponto setenta e cinco, eu não lembro, cara, tanto faz, tá? Isso aqui é um exemplo. Ah não, ainda foi quatro ponto cinquenta e três, então tudo que tu falou tá errado. Isso é um exemplo. Só que o que que acontece? Quando tudo, ó, quando tudo sobe dez a vinte por cento e o seu salário aumenta apenas cinco por cento, o que que acontece com a economia? O que que acontece com o seu dinheiro? Tudo aumentou dez, quinze ou vinte por cento. E o seu reajuste salarial foi de apenas cinco. Você perdeu o poder de compra. Aqueles meses vão pensar que tu ganhava cinco mil de salário. André, minha família tem uma renda de cinco mil por mês. Ah, André, tive um reajuste de cinco por cento. Agora o meu salário é cinco mil duzentos e cinquenta. Mas tudo que tu comprava com esse cinco mil, pelo certo, tu precisaria ganhar cerca de cinco e quinhentos a seis mil pra ter exatamente o mesmo poder de compra que tu tinha no ano passado. Só que o que que acontece? O teu salário não foi pra cinco e quinhentos a seis mil. O teu salário foi pra... Saiu de cinco pra cinco mil duzentos e cinquenta. E o que que é chamado isso? Pra vocês que quiserem estudar um pouco mais sobre isso. Imposto inflacionário. Isso é chamado de imposto inflacionário. Ele é o pior tipo de imposto. Porque ele destrói ele destrói com o poder de compra das pessoas mais pobres. você provavelmente está sentindo isso desde a pandemia pelo menos desde a pandemia botando Bolsonaro e Lula aqui agora pra pra todo mundo ficar feliz. Desde a pandemia no meu caso pelo menos eu tenho sentido que eu estou ganhando cada vez menos ou eu mantive um salário fixo mas tudo está custando mais do que custava. Então eu estou tendo uma redução de padrão de vida a minha redução de padrão de vida de dois mil e vinte para dois mil e vinte e quatro foi uma redução drástica pra pior. E eu tenho quase certeza que mais de noventa por cento de vocês que estão olhando esse vídeo que estão olhando essa live também sentiram isso. E isso tudo foi culpa do imposto inflacionário. Tá? É onde o governo destrói isso que é uma maneira de taxar vocês, tá? Quando o governo te dá fala que a inflação foi 4.5 enquanto na verdade foi 10, 15, 20 isso é uma maneira de cobrar imposto de você. E aí o pessoal fica feliz da vida porque eles estão taxando os ricos. Vamos lá, vamos continuar. Como o desinteresse dos jovens pela carteira de motorista como o desinteresse dos jovens pela carteira de motorista afeta a mobilidade urbana? Daí está aqui desinteresse 2,5. vale lembrar que 2,5 presta carteira. Tem as horas as aulas extras que tu vai fazer. Tem toda uma máfia pra te rodar uma, duas, três vezes enquanto faz a carteira. Então tipo tu vai rodar uma ou duas vezes. Galera, essas carteiras preço normal é 2,5. Se tu gastar menos de 4 tá maravilhoso, tá? Tá maravilhoso. Aí tu gasta 4 pau pra tirar a carteira. Tu compra um quid. Tu compra um quid financiado. Um carro de 70 mil que tu vai pagar 150 e quanto for vender ele vai valer 35. Todo ano tu vai pagar 2,5 de seguro no mínimo dos mínimos dos mínimos mais 2,5 de IPTU, de IPVA. Os jovens não têm interesse em ter carro. Vai ter interesse em como, irmão? Vai ter interesse com pagando 5 pau só de IPVA e seguro de um quid. Um jovem aí que deve ganhar 2 pau por mês vai pagar como? Um quid? Porra, vocês estão malucos, Neng? 2,5 de IPVA 2,5 de IPVA 3,5 de IPVA